E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, tô jogando muito, trazendo mais um vídeo para a nossa querida série de Planet Coaster e hoje novamente aqui na nova área de Faroeste, né? Da Faroeste, de Velho Oeste. Ok, beleza. Eu coloquei duas lojas novamente aqui, né? Precisei colocar mais lojas aqui pra chamar mais gente, que é a Group Energy e ela tem até um negócio pra sacar dinheiro aqui atrás, bem bonitinho. E tem um Tiff Beef aqui também, daí o Tiff Beef não tem coisa de sacar dinheiro, ó, tirei. Pra que, né, não precisa tanto caixa eletrônico assim. Beleza. E hoje, então vamos começar aqui colocando... Colocando... Nossa, essa música não tem muito a ver com o negócio, mas beleza. Ó, o Steel Venge se deixou de ser considerado novo. Esse Steel Venge se quebra toda hora também, cara. Vou te falar. Meu Deus, que barulho infernal esse brinquedo, velho. Caraca, mano. Tá me deixando surdo aqui. Mas beleza. Deixa eu achar o brinquedo que eu quero pôr aqui logo. Vamos lá. Aqui tá pesquisando um ainda. Vamos ver se já terminou. Ah, tá na metade. Beleza. Deixa eu ver se eu... Opa. Deu uma travadinha. Brinquedos. Aí. Cadê o Lupe? Aqui. Quero colocar esse cara. O nome dele é Hellion Ring, na verdade, né? Vamos achar um local bem bonito pra deixar ele, né? Esse cara foi consertado, tava quebrado, menino. Eu acho que eu vou colocar ele aqui pra cima, hein? Pra cá, sim. Perto do... Onde vai ser o tal do trem. Beleza. Se bem que aqui perto das lojas também fica bonito, né, cara? Olha. Mas vamos aproveitar melhor o espaço aqui do parque, né? Vamos colocar ele aqui, então, ó. Deixa eu achar um local que fique interessante. Deixar ele assim, ó. Deixa ele aqui. Ótimo. Vai ficar aí. Vamos colocar a entrada dele pro lado de cá. Beleza. Pode ser aqui a entrada dele ou não. Não. É melhor jogar aqui, ó. Jogar aqui atrás, a entrada e jogar a saída ali. Isto, isto, isto. Que daí eu consigo aproveitar algumas coisas. Um espaço, na verdade, né? É a saída dele e joga aqui. Tá, vamos conectar a entrada. Primeiro, ah... Primeiro, vamos colocar um caminho aqui. Esse de pedra, né? Pode ter que aumentar o tamanho. Acho que é seis aqui. Isto mesmo. Vamos fazer uma curva pra cá agora, assim, ó. Deixa eu ver onde que vai ser a entrada do trem. Vai ser ali. Beleza. Vamos fazer, então, aqui. Indo pra lá, assim, ó. Beleza. Pode fechar. Deixa eu dar um pause aqui, gente, que tá travando um pouco a minha máquina. Beleza. Meu computador, né? Vamos lá. Caminhos. E aqui? Cadê a que eu tava usando? Era de tijolinho? Não, não era de tijolinho. Era essa aqui, né? Então vai. Vai essa aqui mesmo. Filas, né? Isso, 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 isso. Essa aqui que eu quero. Tá, vamos fazer ele subir aqui. Opa. Coloca um ângulo aí. Aí, ótimo. Aí, agora vira pra cá. Faz assim. Beleza, desce. É, pode ser mais um ali que tem que ter o passo prioritário ainda, né? Aí, beleza. Agora sim. Aí, agora sim, meu amigo. Agora podemos fazer ele ir fechando pra lá, já, ó. 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 Beleza. E agora vamos colocar o passo prioritário, né? Porque é importantíssimo. Sempre muito importante o passo prioritário. Coloca a entrada dele aqui. Ok. E a saída dele é aqui. Beleza. Agora, opa. Tá faltando, né? Fazer a fila do passo prioritário, né? Porque senão... Porque senão não dá. Vamos colocar essa fila mesmo. Isso vai vindo paralelo aqui. Opa. Tá obstruído. Aí, beleza. Ficou bom assim. Ficou bom. E a saída dele agora... Tá, a saída tem que ser caminhos. Então é o caminho de pedra. Beleza. Isso aí. Agora joga a saída dele para... Para cá. Aí, meu amigo. Vamos já abrir ele e começar a fazer as brincadeiras aqui. Né? Dá... Opa. Prioridade alta. Aí, beleza. Pode abrir. Pode ver. Uh. Beleza. Cara, vai ficar show isso aqui. Deixa eu ver a vista dele como ficou. Olha, cara. Você sai dali, dessa área bonita aqui de pirata. Vem para... Opa. Vem aqui. Nossa, tá bonito isso aqui, cara. Tô gostando. Tô gostando mesmo. Beleza. Vamos, então, começar o cenário. Ele já tem música pronta dele? Deixa eu ver aqui. Isso eu sempre esqueço. Planeta Euforia. Beleza. Vamos colocar... Deixa eu ver. Tem acampamento pirata, não. Acampamento pirata, não. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto desse aqui, cara. Acho bonito mesmo. Baixa aí. Ótimo. É esse cara. Vamos colocar mais um dele aqui para cá, ó. Eu realmente gosto desse cara. Acho ele muito bonito, essas carroças aqui. Parece que tá flutuando, né? E tá mesmo. Aí, agora sim. Ficou certinho. Ah, então essa musiquinha vem dessa carroça. Entendi. Beleza. Podemos colocar um desse aqui. Para cá, assim. Pode ser assim de comprido mesmo. Opa, vai. Aqui é uma feira da fruta. Coloca ele aqui. Ótimo. Beleza. Agora, vamos colocar o máximo de coisa que a gente conseguir aqui. Porque eu tô achando bem bonito fazer isso aqui. Tô gostando de decorar, cara. Peguei gosto pelo negócio, velho. Antigamente eu tinha, nos primeiros vídeos, lembra que eu tinha uma certa preguiça? Mas é que eu não queria perder muito tempo. Porque o parque no começo, ele precisa mais de brinquedo do decoração. Vou ser bem sincero para vocês. Aí depois que ele tá grande, aí você tem que começar a investir pesado na decoração. Assim, para manter as pessoas ali no parque, sabe? Pelo menos, para mim, funcionou exatamente dessa forma. Tá? Coloca uma carrocinha aqui. Uma carroça dessa. Vamos colocar outra aqui para o lado de cima. Aqui fica um pouco vazio. E tem o ouro da colina. Esse cara pode ser de frente agora, assim, né? Pode ser aqui. Eu acho que já deu... Se não deu 100%, tá praticamente 100%. 67% só. Nossa. Tá bom, né? Ah, faltou o acampamento, cara. Faltou o acampamento. O acampamento que é que dá a coisa, a vida de faroeste aqui. Vamos lá. Acho que assim tá ótimo. Coloca já logo dois, que é para ficar. Aí eu coloco ele meio assim. Assim que é para fazer que os cowboys aí estão tudo... Os vaqueiros aí estão tudo acampados aqui, né? Deixa eu ver aqui mais. Porto Pirata. Porto Pirata. Viagens do Sputnik. Não tem muita coisa assim para pôr, né? Vamos colocar então mais umas carroças para cá. A carrocinha tinha que... Cara, uma coisa que eu estava conversando com a Ana e que realmente falta aqui no jogo. Tinha que ter um esquema de... De animais, cara. Tipo, você colocar uns animais no jogo, sabe? Tipo, o cavalo. Cadê o cavalo da carroça, sabe? Essas coisas assim, sabe? Mas mais por decoração mesmo, sabe? Não é um animal de verdade. É tipo animatronics em formato de bicho, sabe? Ia ficar muito legal. E seria necessário mesmo. Nossa, eu sei que brinquedo que é esse, velho. Eu vi uma vez num parque quando eu era criança e eu nunca pude andar porque ninguém deixava. Deixa eu achar um assento melhor aqui. Calma aí. Aí, esse que é o assento bom. Ele dá a volta, é? Cara, que brinquedo da hora, velho. Vamos trocar de fileira. Agora vai dar a volta. Nossa, mano. Sete, oito. Aí. Aí. Esse aqui que eu vou, cara. Esse aqui que eu quero ir. Agora vai ter que dar a volta, vai. Ligar mesmo, cara. Nossa, deu pra ver a ponta da Big Tower lá, velho. Nossa. Olha lá, vai, vai, vai. Ixi, ainda não foi. Agora vai. Agora vai que vai, quer ver? É, tá perdendo a força. Não tá dando a volta, não. Olha lá. Olha lá, que bonito, cara. Agora foi, ó. Agora deu a volta. Ih, não tá dando a volta. Não quer dar a volta. Sei lá o que tá acontecendo. Vamos ver aqui as notificações rapidinho. Roubo, vandalismo. Cara, tá rolando direto vandalismo. Os caras quebraram todos os bancos lá pra um lado, lá. Deixa eu ver. Roubo, ato de vandalismo. Ah, só isso aí, cara. Muito vandalismo tá tendo no parque, hein. Muito marginal aí, solto. Fazer o quê, né? Deixa eu ver aqui se eles estão usando a loja. É, tá indo. Opa, discriminator quebrou. Não, mas já é? Ah, porque não tem mecânico aqui. Por isso. Porque não tem mecânico aqui. Mas a gente já coloca. Eu não fiz ainda a escala de trabalho pra essa parte aqui de cima. Coloca o mecânico aqui. Beleza. Isso aí. Vamos, meu filho. Vamos trabalhar. Fica aí parado igual mais uma múmia. Beleza. Gente. Bom, eu tinha dito pra vocês que eu ia colocar o trem, né. Mas, infelizmente, eu tô com um problema de tempo essa semana e não vou conseguir colocar ele hoje, tá? Mas o que que eu vou fazer? Calma aí. Calma aí. Calma que eu não terminei de falar. Calma aí. Eu vou fazer ele, então, fazer ele hoje aqui. E daí eu coloco ele como um vídeo extra de domingo, pode ser? O que que vocês acham? Beleza. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham dessa ideia, beleza? Que daí eu vou ter um tempo no final de semana, né, no sábado e tal. E daí eu consigo fazer o trem. Tá? Porque esses trem, essas coisas aí, dá muito trabalho mesmo. Porque ele vai ser por baixo da terra aqui, tá vendo? Vai ser tipo uma mina e tal. Que nem eu tinha combinado com vocês, tá? Vai passar aqui por baixo, vai ser tipo umas cavernas aqui, tá? E daí eu vou jogar ele lá do outro lado do parque, o trenzinho, pra ligar as pessoas, conectar as pessoas nesses lados do parque aqui, beleza? Gente, vamos ver o tamanho do parque. Olha só isso, cara. É o maior parque do mundo, cara. Tá usando quase o parque inteiro. Tem os brinquedos ainda que eu vou fazer mais uma área aqui, eu tô achando, tá? Aqui pro lado de cima, vamos ver. E eu quero começar um parque novo em breve aí pra vocês também, tá bom? O que que vocês acham de começar um parque novo? Não esqueço de deixar isso nos comentários, porque é uma das coisas que eu tô mais preocupado agora. Também, além de manter esse parque bonito, é fazer um novo, beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem mais uma vez pra eu não conseguir colocar o trem essa semana, tá? Mas eu também a questão de tempo tá bem complicada mesmo. É isso aí, valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais e... Tchau, tchau. 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 Tchau.